Está a melhorar a fitness. For a ciência, a gente tem que abrir a barra. A gente tem que abrir a barra e a barra. Então, eu vou te dar uma barra. Bem, o que eu vou fazer é que eu vou fazer. Eu vou fazer um barra, um barra de barra.